Fala aí galerinha dos memes, então é o seguinte pessoal, hoje vamos falar aqui de 3 token memes aí ou até mais tá pessoal nesse vídeo que estão suportando aí e alguns aí que não estão aguentando aí essa queda do mercado aí que a gente está vendo tá então pessoal deixa sua inscrição aqui, deixa seu like, não esqueçam disso daí é muito importante, comente se vocês conhecem alguns desses memes o primeiro meme que eu tô trazendo aqui pra vocês é o Doge Elon Marta, esse token meme pra quem não conhece rapidamente eu vou passar aqui pra vocês ele foi inspirado aí no Elon Musk, e aí ele tem a proposta ali de ser parecido com o Doge, o nome dele é Doge Elon Marta por causa que o Elon Musk quer ir pra Marta e tem uma historinha por trás desse meme aí mas nessa queda do mercado e o Doge Elon Marta parece que não aguentou a porrada pessoal a gente pode ver aqui no gráfico, tô repassando aqui pra vocês que é muito importante estar de olho nisso e olha aqui pessoal, o Doge Elon Marta despencou muito, a gente começa a ver aqui no gráfico que o CoinMarketCap mesmo a gente vê que o nascimento do Doge Elon Marta cresceu, entregou de novo e depois de uma subida e ficou tentando ficar numa posição alta, só que agora pessoal a gente vê um derretimento total aí do Doge Elon Marta e o que que tá acontecendo? será que os desenvolvedores do Doge Elon Marta estão aí muito desmotivados por isso? pessoal, na minha opinião, eles estão sim um pouco desmotivados se a gente for lá no Twitter deles agora, do Doge Elon Marta, dá uma olhada aqui o último post que eles fizeram foi o dia 19 de maio e depois do 19 de maio, eles não apareceram mais hoje já é dia 4 de junho e até agora os caras aí não fizeram mais nenhum post a gente vê então que socialmente eles já estão bem sumidos isso torna-se o ativo perigoso? sim, torna-se um pouco perigoso a gente vê que eles tem apenas 559 mil seguidores mas Doge Elon Marta, apesar de ter essa queda ele foi um cripto meme que ganhou bastante listagem ganhou listagem em corretoras importantes ganhou na GTO, ganhou na KuCoin, na CRO se a gente fizer uma varredura aqui em Doge Elon Marta a gente enxerga aqui que ele tem mais listagem até que Baby Doge comparando com Baby Doge então Doge Elon Marta, ele tá sofrendo sim esse marketing, o mercado aí derretimento do mercado do Bitcoin tentando achar seu fundo aí que a gente sabe, né, Bitcoin tá procurando fundo aí não consegue achar então Doge Elon Marta é um alerta que eu trago aqui pra vocês apesar de diferente que Baby Doge Doge Elon Marta está com a classificação aqui no, aqui no aqui mesmo que no Comate Cap em 130 tá aí o nosso querido e amado Baby Doge não chega nessa posição e agora vamos falar então do outro ativo, então vamos falar aqui de um ativo aqui depois a gente vai falar de Shiba também, de Baby Doge vamos falar tudo aqui nesse vídeo vamos falar agora dele, desse ativo que é muito interessante também o token FEG, o FEG token então o FEG token também pessoal ele tá na mesma caminhada que Doge Elon Marta a gente pode ver que ainda pode tá pior do que o Doge Elon Marta é um token assim que a gente tinha aí uma visão de ser promissor, né lembrando que esses tokens aqui são tudo memes, tá só vou citando memes aqui nesse vídeo pra vocês não confundirem não é nenhum token aqui que tem projeto mas nesse aqui pessoal, ainda esse o FEG token ele tem uma proposta aí de meio que uns memes, tá quer dizer uma proposta saindo fora dos memes porque ele tem ali aquela Smart DeFi deles, né que foi lançado onde você pode criar seus tokens mais diferente que o Doge Elon Mars o FEG token continua atualizando a comunidade eles estão fazendo uma votação aqui pra decidir algumas coisas aqui umas mudanças o FEG token a gente vai trazer mais vídeo aí daqui uns dias informando melhor que seria essas votações que eles estão fazendo, tá que é mudanças do ecossistema, tá todo mundo pode votar eles estão aí trazendo uma inovação pra tentar sobreviver também aí nesse bear market, tá nessa queda de mercado a gente vê aqui o FEG token a gente vê o preço dele aqui, ó todo o período aí vem caindo aí também assim como todos mesmos mas a gente vai perceber que o FEG token ainda tá numa posição boa não voltou a zero aí parecido com o Doge Elon Mars que sofreu bastante então é muito baixa a capitalização do mercado do FEG token mas ele tende a ser muito promissor depois que o mercado voltar a subir novamente então vamos ficar de olho com o titular de olho no FEG token, tá e mais um que a gente fala aqui no canal que é o Shiba Inu Shiba Inu, pessoal ele aguentou muita porrada também, tá aguentou porrada e vem segurando aí toda a valorização que ele ganhou lá no início do ciclo de alto do mercado mas agora a gente vê que ele tá se segurando numa posição em 10, tá e continua se segurando os desenvolvedores do token que continua aí fazendo a gente esperar o desenvolvimento aí dos jogos aí que eles estão fazendo ali do metaverso e muito mais então a gente eu vejo aqui que o Shiba Inu desses tokens aí tá se segurando muito bem porque ele continua no Market Cap aqui, né na décima sexta colocação ele não perdeu muita colocação, tá então tá aqui em décimo sexta aqui o Shiba Inu tá segurando muito bem e também surgiu até novas coisas aí nessa queda do mercado surgiu o portal de queimas surgiu bastante parceria que tá surgindo com o Shiba Inu então a gente vê aí que nesses memes aí essa queda do mercado não tá afetando muito quer dizer, afetou um pouco aí o Shiba Inu mas não afetou tanto aí e o que é melhor porque a gente tava esperando aí que não sumisse e não sumiu do mercado continua segurando aí então tomara que ele continue segurando e evoluindo com esses 5 bilhões no Market Cap já é uma grande conquista pessoal porque é o principal meme depois do Doge, né que surgiu dessa nova geração de memes aí memes com propostas e tá segurando aí no mercado vamos ver até onde vai parar aí o Shiba Inu quando o mercado começar a subir novamente aí, tá e comente se vocês têm algum outro token meme que vocês lembram aí pra trazer pra gente aí se sumiu, não sumiu eu vou trazer mais alguns aqui nesse vídeo mas vamos falar aqui de Baby Doge Baby Doge ele é um dos melhores memes que perfilou muito bem nessa queda porque ele teve claro, a queda só que ele se manteve num preço muito bom se a gente começar a comparar no começo como ele iniciou até hoje ele assim como o Shiba Inu foi os dois melhores tokens meme que sobreviveram aí a queda do mercado claro, ele chegou a bater 2 bilhões no Market Cap e hoje tá em 282 milhões mas mesmo assim Baby Doge se mantém bem na frente, né continua fazendo seus projetos não tá dando bola pra queda do mercado estão continuando a trabalhar a equipe trabalha muito forte então a gente vê aí que Baby Doge e Shiba Inu pra mim são os dois tokens que mais se seguraram nessa queda do mercado e agora um meme aqui também que era uma promessa muito grande também que é o Flock Inu esse meme aqui pessoal também ele sofreu muito ele sofreu muito chegou aqui pode ver que o preço inicial dele e o preço de hoje quase emparelhou com o preço de início então a gente tem que enxergar que esses memes estão aí sofrendo bastante e o Flock Inu ele tá em grandes corretores também tá aí na Huobi tá na Gate O tá na Poloniex então o Flock Inu aí tá sofrendo bastante então pode ser que se der mais uma queda do mercado será que vai sumir? olha esses que estão sofrendo um pouco mais se o mercado cair mais se o Bitcoin corrigir lá pros 10 mil dólares pessoal não vou ser franco de falar aqui que pode haver o sumiço deles tá e já vou passar mais alguns aqui que a lista é grande tá vou passar só os que eu tô lembrando aqui de cabeça se vocês tiverem algum que vocês lembram bota aqui nos comentários pra gente comente aqui porque pode ser que num desses a gente descubra aí qual que vai sumir realmente tá mas o Flock vamos dar uma olhada no Twitter o Flock Inu se eles estão ainda ativos porque realmente essa queda do mercado faz os caras até meio que parar de trabalhar o Flock Inu vamos ver aqui realmente que eles estão ainda fazendo aqui postagem isso é muito bom eles estão aí trabalhando na comunidade mas a gente não tá vendo evolução no token a gente não tá vendo mais assim a gente vê que eles querem aqui lançar o jogo deles mas parece que eles travaram o jogo então estamos esperando esse jogo aí ser lançado mas pelo jeito eles vão esperar aí até o mercado o The Game faz né deu uma parada aí por causa que o mercado caiu bastante tá agora eu deixei pro final aqui a nata dos memes né a nata dos memes porque que eu digo que é nata que é alguns aí que ganharam uns hype muito grande aí e que realmente aí aconteceu muita coisa com eles e vocês vão lembrar desse aqui tá esse meme aqui é bem interessante é bem bom vocês saberem qual meme que é vocês vão lembrar aí dessa época que a gente passou aí de muitos memes que surgiram né e poucos estão aguentando esse mercado caindo vocês podem ter certeza que esse aqui vocês vocês acharam que eu ia esquecer mas vai tá na lista aqui tá esse aqui é o Dogezilla pessoal muita gente lembra do Dogezilla aí teve uma época que ele era muito famoso aí inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal dele infelizmente pessoal eu acho que o Dogezilla ele não aguentou a porrada do mercado tá ele realmente aí meio que tá desaparecendo a gente não tem nem dados aqui informando então vocês devem lembrar deve ter algum de vocês que tem até ele na carteira né se a gente começar a olhar aqui ele caiu até abaixo até do preço lançamento ainda os caras acreditam aqui no Dogezilla a gente viu também que teve sumiço aí do criador desse ativo né a gente vai dar uma olhada no Twitter ver se ele desaparece lá mas o Dogezilla também infelizmente ele meio que tá sumindo né comente o que vocês acham ainda se vocês acreditam algumas dessas criptomoedas que sumiram aí que tão sumindo aí tá aí pessoal tá aí sumiram aí né então não tem nem mais tweet aqui os caras nem tweet mais parece que né último tweet dia 31 de maio o Nine Zero né que é o criador do Dogezilla que tweetou alguma coisa sobre Vault né isso aqui é uma questão que já estão aí faz tempo né que vocês estão cobrando aí o Nine Zero que é o criador que é um criador oculto aí do Dogezilla e vocês acreditam ainda nesse Vault né então a galera ele tá aqui colocando aqui Vault pedindo votação do Vault então eu acho que ele tá em mais desespero ainda do que muitos outros tokens aí que tão aí esperando aí algo do Dogezilla então eles tão aí esperando aí que Dogezilla um dia volte a ativa né então comente se vocês acreditam ainda nesse token lembrando que o Dogezilla eu não sei se tem muita corretora que ainda tem ele vamos dar uma olhada aqui é ele só tá na corretora Hotbit e na Pancake ele é um token muito novo ele não chegou nem a bombar direito né porque esse criador dele o Nine Zero ele sempre faz essas ele prometeu fazer ali o Vault e até hoje não fez né prometeu um mês depois dois meses já faz aí quantos meses seis meses então é mais um token que sumiu tá e mais um aqui que vocês vão lembrar o Saitama Token Saitama Token também é um token aí que é meme tá esse aqui por sinal né tá dando uma respirada nos últimos dias mas ele também perdeu muito valor pode ver ele vem 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 caindo caiu né então vocês verem que esses tokens memes quando tem aí o Bank Market né o queda do mercado queda do Bitcoin a desvalorização do mercado no geral eles perdem muito valor o que segura realmente é quem tem mais estágio se você perceber aí os tokens que tem mais estágio em corretoras se seguraram bastante então desses aí vocês tem que fazer um comentário qual que vocês acham melhor de todos que segurou toda essa queda aí na minha visão é o Shiba Inu e o Baby Doge tá porque eles seguraram muito bem o Baby Doge eu acho que foi mais forte ainda por causa que o Baby Doge não está em corretoras tão grande que não está em Binds não está em Coinbase e mesmo assim o Baby Doge ainda se segura muito lá na rede Binds só em troca descentralizada é incrível a força do Baby Doge tá e o Saitama aqui é um exemplo também ainda tem vários tem uma lista grande a gente foi falar que tem muita coisa para falar para relembrar outros também tem aqui o bem conhecido de vocês que é o Safe Moon não é considerado muito meme mas é é meio considerado porque tem um preço bem baratinho também então Safe Moon também meio apagado no mercado então muitos tokens meme nessa categoria se apagando até agora realmente ainda não sumiu nenhum a pessoa não sumiu nenhum a gente está esperando ver se vai sumir o outro ainda tem Kishu Inu tem nossa tem muitos memes a gente vai colocar aqui uma lista gigante mas estou passando assim por cima vocês colocam no comentário que a gente traz um vídeo dedicado a um ou dois ou três que a gente consiga considerar que pode ser salvo porque realmente eu acho que desses vai sobrar pouco vai sobrar só o Shiba Inu mesmo o Baby Doge e talvez o Flock Inu e talvez o Doge Elon o Doge Elon está sofrendo também na blockchain que vocês estão vendo aí então galera comente aí deixa o like inscreva no canal é isso aí valeu